Cerca de 200 manifestantes invadiram a sede do Ministério da Fazenda aqui em Brasília na manhã desta terça-feira. Eles queriam uma audiência com o Ministro da Fazenda, Joaquim Levy, pois disseram que não aceitariam cortes na agricultura familiar como parte do ajuste fiscal proposto pelo ministro. O Ministro da Fazenda desceu para negociar com os manifestantes e condicionou qualquer negociação com o governo à desocupação do prédio do Ministério da Fazenda, que estava ocupado desde as 5h30 da manhã desta terça-feira. Após a desocupação, é esperada uma reunião entre o ministro Joaquim Levy e o ministro Patrúzio Ananias, do Desenvolvimento Agrário, com representantes do movimento para debater a questão dos cortes na agricultura familiar. Guilherme Waltenberg, do Fato Online.